Eu tenho um comando, rebentando o paredão Só comandecendo, solta a emoção Tá cheio de gatinha, beudinha para dançar É essa pisadinha que agora vai começar É bom demais, essa batida Quando eu toco a monstiazita É bom demais, esse bocadão Quando eu toco o sessão É bom demais, essa batida Quando eu toco todo monstiazita É bom demais, esse bocadão Quando eu toco todo monstiazão Eu tenho um comando, rebentando o paredão Joga a mão pra cima, solta a emoção Tá cheio de gatinha, beudinha para dançar É essa pisadinha que agora vai começar É eu tenho um comando, rebentando o paredão Joga a mão pra cima, solta a emoção Tá cheio de gatinha, beudinha para dançar É essa pisadinha que agora vai começar É bom demais, essa batida Quando eu toco todo monstiazita É bom demais, esse bocadão Quando eu toco todo monstiazão É bom demais, essa batida Quando eu toco todo monstiazita É bom demais, esse bocadão Quando eu toco todo mundo, sessão, é bom demais Nessa batida, quando eu toco todo mundo, sessão, é bom demais Esse pancadão, quando eu toco todo mundo, sessão, é bom demais Nessa batida, quando eu toco todo mundo, sessão, é bom demais Esse pancadão, quando eu toco todo mundo, sessão Transcrição e Legendas Pedro Negri